Pessoal beleza, vou mostrar aqui pra rodar o Playstation 1 com o PCX Rearm Vou mostrar onde coloca a BIOS, vem filha Explorer Mesmo local lá pessoal, local app, data, retroarch, local state e system Aqui tem uma BIOS também do Mami que eu coloquei, mas não precisava, aqui a ROM não é compatível E aqui eu já estou na pasta da BIOS do meu PC, eu vou nas BIOS do Playstation 1 A parte chata ele coloca uma em uma, aqui eu não lembro qual BIOS que precisa É abrir, upload, já uma do Play 1 entrou aí Vamos lá, escolher ficheiro Na segunda BIOS do Play 1, está 5.500 Upload, já está lá Escolher ficheiro 501, 5.501 Upload Escolher ficheiro Desculpa aí gravar e mexer mesmo tempo aqui, meu chato Ó, eu vou com o PS4 que já está bom, acho que já vai dar já Bom, a gente vai saber daqui a pouco Eles estão aqui Agora eu preciso colocar também o jogo Rayman Que a gente faz o teste aqui juntos Escolher ficheiro, posso colocar um aqui? Pode também Área de trabalho, Xbox One PSX E o Rayman aqui Vou fazer pelo menos a core primeiro aquela pequenininha, ela vai rápido Escolher ficheiro Upload, ó, do Rayman aqui Já foi Agora vai demorar um pouquinho Porque é ponto BIM Escolhi Vem aqui, upload Quando termina já volto O Rayman já está aqui Vamos para o videogame Agora já com o RetroArc aberto aqui Lua de core Vem aqui no Na letra P Opa, passou PSX HairMatch Aí vem Contente Já está Configurado diretório Da Zoom E PCSX Pessoal Vou tentar fazer rodar pelo HD É externo Vocês vão ver que não vai rodar Vamos lá Tem o Rayman aqui também Porque o Playstation tem essa incompatibilidade Nossa, não tem o Rayman aqui Ah, está aqui sim Ponto Cui Vamos ver se vai rodar E se rodar Roda sem música, tá? Eu não lembro se o Rayman funciona Parece que nem entra Ele volta para a tela azul lá do RetroArc Tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa Só que ó, já está selecionado o core aqui embaixo PCSX Agora vamos load content Vamos selecionar o HD É... Interno Vamos lá na pasta System Só tem que achar aqui System Ah lá, ó Está aqui Ó, pasta System Beleza Vamos ver se vai rodar Se não rodar é porque eu coloquei Faltou alguma BIOS lá Acho que aquelas 3 BIOS ali é suficiente para rodar Até com a certeza Vamos lá pessoal Já foi Vai rodar bonitinho Apareceu o símbolo do controle ali Aqui Isso daqui ó É o negócio do filtro que eu falei Tem jogos que você tem que diminuir o filtro, ó Diminuir o filtro, você vai ver a imagem lá Sharders Vem aqui ó Colocar vezes 3 Vamos ver se ele vai melhorar Olha lá ó Eu não sei se ficou a tela inteira Vamos testar já Vamos andar em resumo Vezes 3 Acho que esse jogo vai normal O Tekken 3, se não me engano Tem que ser vezes 2 Que é o Sharders que eu uso, né Pessoal, se vocês acharam alguma lentidão no emulador Isso é no Retroar que é uma configuração aqui que eu acabei até esquecendo de passar nos vídeos anteriores Vem na parte de vídeo E vem aqui ó E habilita esse Vertical Sync aqui ó Vocês deixam ativado ele Aí acaba o problema, beleza? É Esse simulador roda lisinho, viu? É, a Castlevania 5 of the Night perfeito também O 5 of the Night, se eu não me engano Vocês podem rodar ele direto É, direto Do HD externo Porque Beleza? Valeu Valeu E aí E aí